Olha só pessoal, que oportunidade, batendo aqui na porta, mais uma vez, mundo do rock. Pessoal, brusas aqui, primeira linha, frente e costas, as estampas diferenciadas de tudo, a partir de R$ 20,00 apenas, hein? O telefone nosso tá bem aqui, ó, 81, 9 na frente, 91, 34, 16 e 23. Simplesmente um show. Vem aqui comigo pra tu ver a variedade que a gente temos aqui. Primeiramente, vê só. A AeroMade, quem lembra, quem lembra, rock and roll, nas veias, simplesmente um show. Primeira linha, pessoal, estampa, frente e costas aqui, R$ 20,00, vocês estão comprando com a gente aqui. E também temos essa aqui, ó, botada pras meninas, de uma mão mais leve, mais suave. Tem o nosso frajola e o nosso pipiu aqui, não precisa um moto. Tá de quanto mais essa brusinha? R$ 25,00. Pessoal, R$ 25,00, R$ 25,00. A turma sempre usa pra ir pra academia, né? Olha só, show de bola, tem a Disney aqui com a gente. Olha só, suando, suando a camisa aqui, pessoal, muito bom. Olha só, que legal. Temos aqui, tá de quanto mais essa brusinha? R$ 29,00. R$ 20,00, roupa fitness, pessoal, diferente. Vamos pras estampas, vamos pras estampas do rock. Lembrando, pessoal, mundo do rock, esse é o contato. Olha só, olha a cara do bravo. Vocês conhecem esse elemento? Ele tá aqui, ó. Olha só que legal, o nosso Madruga. Nosso Guns N' Roses aqui, ó. Guns N' Roses, frente e costa, essa estampa, pessoal. Show de bola. Quem conhece o Bob, quem conhece o Bob, aquela tranquilidade na mente, tá aqui, ó. Com a gente. Que o nosso Eterno Beats, ó. Beats. Olha só que legal. Muito bom, muito bonito. Olha só, o Kiss, que está bem aqui. Diferenciado, como eu falei pra vocês. É, primeira linha aqui, frente e costa. Olha só. Tá aqui também, ó. Show de bola. Simplesmente um espetáculo aqui pra vocês. Então, não perde tempo não e liga pra gente. Temos várias outras bandas. Tem uma nivana ali, marcando presença com a gente. Olha só ali. Olha só ali, que legal. Show de bola. Ah, pô, os animes... Eu participei de uma brincadeira aqui que teve em Santa Cruz. Lá no Moda Centro, aqui no Centro de Festas. A molecada veio fantasiada com esses personagens, mas foi um show. Foi muito divertido, muito legal. E próximo ano, eu vou estar lá com a turma, marcando presença e registrando nos vídeos. Se vocês quiserem ver o vídeo, assistem aqui lá no canal chamado Direita Santa Cruz, que é um espetáculo a parque. Muito bom. Olha só essas camisetas aqui. Bem legal, bem bonito. Suprimento show a parte aqui. Olha, que estampa maravilhosa aqui. Linda demais aqui. Lembrando, tem várias estampas diferenciadas. Olha a show. Tá vendo? Tá vendo que legal? Muito bom, muito bom mesmo. Gostei demais. Ô mãe, me diga uma coisa. A numeração dessas camisas vai até quanto? Do P ao GG. Do P ao GG. A partir de quantas peças? Pedindo pra entrega, pras cursões. Dez. Das peças. Que tecido é esse o trabalho? Cento por centavodão. Cento por centavodão. Show de bola. Muito bom. Pessoal, tá aqui. Então é só você chegar junto aqui. E como eu lhe apresentei logo no início. Mundo do rock, pessoal. Eu parei calma. Tá de cabeça pra baixo. Não pode. Pessoal, mundo do rock. É o nosso contato aqui, tá vendo? Show de bola. Deixa eu pegar o telefone nosso pra vocês verem. Pessoal, um vídeo simples, curto, rápido, caseiro e direto. Essa enrolação daquele jeito que vocês gostam. Lembrando, temos o Instagram. Pedimos a vocês. Segue a gente lá no Instagram. Telefone 81, 9 na frente. 91, 34, 16 e 23. Dois endereços diferenciados. No setor branco, rua D, o boxe é o 105, onde eu estou aqui. No altas horas, na rua J, o boxe lá é o 164. Então, aproveita a oportunidade e chega na gente aqui. Muito bom. Pessoal, lembrando, ao ligar, eu pedi de estúdio através desse contato pra gente dar o carinho aos fornecedores. Leva esse link pra quem tá começando a montar seu loja, ganhar seu dinheiro. É claro, ligar pra gente sempre. Como eu sempre falo, a gente tá no Dubai das confecções, tá bom? Simplesmente show de bola aqui, show de bola, show de bola.